Milo, Jonathan, Tami, Diego, um abraço para vocês. Vamos compartilhar, gente. Vai ter jogado ensaiada, batida, jogado, trabalhado, assiste, gol, balanço! Gol! Da Stein! Jaque, Jaque, Jaque Nunes, Jaque Alves, chegou, sacudiu, balançou a rede da Deque Operário. Agora está lá, ninguém pode mais tirar. Stein Cascavel tem um, Deque Operário tem zero, Marcel. É, vai vir jogada trabalhada aí, sem dúvida. Bate para o gol, balançou! Gol! O Da Stein! Ela, a carrasca do Operário. Simone na cobrança de falta. Chegou, sacudiu, balançou a rede do Deque Operário. Agora está lá, ninguém pode mais tirar. Stein Cascavel tem dois. Deque Operário não tem nada, Marcel. O Sport é o nosso alvo. Posso ir de bola para a equipe da Stein, que vence no placar do Guanandizão por 2 a 0. Vai se classificando, avançando as semifinais nesse momento. Mas tem muito jogo pela frente. Trabalha a bola da equipe da Stein no setor defensivo. Olha essa rodagem, já vai chegar na Luana na cara do gol, balançou! Gol! O Da Stein! Ela, Luana, recebe numa jogada em velocidade no pivô. Chegou, sacudiu, balançou a rede do Deque Operário. Agora está lá, ninguém pode mais tirar. Stein Cascavel tem três. Deque Operário não tem nada, Marcel. A verdade é que tanto na cobrança de falta, como na jogada trabalhada, saiu o gol, né, Marcel? É, o importante é isso, né? Saiu o gol. De uma maneira ou de outra, saiu o gol. É um time... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Duda, agora sim, jogada, batida! Balançou! E que golaço! Gol! O Da Stein! Ela, ela, sempre ela, Simone! Chegou, sacudiu, balançou! A rede do Deque Operário. Agora está lá, ninguém pode mais tirar. Está em Cascavel, tem quatro. Deque Operário não tem nada, Marcel. O time não está com o time, não tem até time titular, né? Mas está pondo o que tem de melhor no elenco. É isso, tentando evitar o quinto gol. Olha a jogada no meio, a chance do gol vai ter rebote, balançou! Gol! Da Stein! Deque Operário não tem nada, Marcel. Que cabeça vai para fora. Algum time, a gente falou no começo da transmissão, né, Marcel? Um time que não foi testado. A equipe do Deque Operário segurou o 2x0. Aí tomou aquele gol no comecinho, que deu uma desanimada realmente. E agora pode pintar mais um, ó. Chegou! Olha o gol contrapintando! Balançou! Gol! Da Stein! Ali se chegou, sacudiu! Balançou! A rede do Deque Operário! Agora está lá, ninguém pode mais tirar. Está e tem 6! Deque Operário não tem nada, Marcel. Tchau! É ele.